Música Estamos inaugurando, em grande estilo, aqui em Santos, Latas Dog. Agora todo mundo que está em Santos pode comemorar. Quem quer um agility de qualidade, agora terá. Inclusive, se você que tem seu cãozinho, acha que só porque você tem um quintal grande, uma casa grande, ou um apartamento grande, que ele brinca bastante, não precisa de mais nada, muito pelo contrário. Parabéns pelo novo espaço, muito bacana. Eu queria que você me contasse um pouquinho sobre esse início do seu trabalho de agility. Começou no Guarujá e agora você está trazendo toda a sua experiência aqui para Santos. Isso, começou no Guarujá, a gente está tendo no Guaiúba e a gente estava sempre procurando um lugar aqui em Santos. Aí calhou de a gente achar esse lugar para a gente poder trabalhar e com isso veio cães que já eram alunos que eram de Santos e iam para o Guarujá, agora já ficam em Santos. E com isso a gente vai trazer novos amigos para correr com a gente. Você iniciou o trabalho da agility através de uma desilusão, foi isso mesmo? É, foi bem isso. Na verdade, o sonho da minha vida era ter um Border Collie e meus pais morriam de medo de cães. Aí entrei numa depressão, meus pais faleceram, tudo. Aí minha esposa comprou um Border Collie para mim e eu não sabia mais o que fazer com o cachorro. Eu comecei, eu morava no Canal 3, eu pegava o cachorro e até o Ferribot voltava de manhã e o cachorro pilhado. À noite, mesma coisa. Andava, voltava. Não acabava a bateria. Não acabava. O cachorro chegava em casa e pegava a bolinha e olhava para mim e aí, vamos? Falei, bom, não está dando certo. Contratei um adestrador e o meu problema piorou. Essa foi a verdade. O meu cachorro, ele era hiperativo, mas até então nunca mordia. Aí começou a morder, aí eu dispensei o adestrador, tudo. Comecei a ver que existiam outras técnicas de trabalho. E conversa vai, conversa vem, internet, um convida daqui, outro fala dali. Nós fomos fazer uma aula em São Bernardo, na competição, que hoje não existe mais. E foi fantástica. Eu fiz uma aula de sábado à tarde, como hoje, mais ou menos. Nós fomos para São Bernardo, fizemos a aula, voltamos. No meio do caminho, eu olhei para minha esposa e falei, nossa, está um barulho estranho no carro. Eu olhei para trás, era meu cachorro roncando. Olha que raridade. Eu mal sabia que ele dormia. É verdade. Entendeu? Aí daí começou o desenvolvimento do trabalho. Eu me apaixonei pelo esporte, eu sempre fui de esporte. E aí começou. Eu comecei competindo, depois cobrindo o treinador que ia viajar, alguma coisa. Comecei a dar algumas aulas. Mudei para o Guarujá, uma casa grande, que tinha espaço para a gente montar pista. Comecei a treinar os meus cachorros, os vizinhos, os amigos. E foi crescendo e estamos aqui hoje. Só para as pessoas entenderem, você que está em casa agora e confunde muitas vezes, Adestramento e Agility. Adestramento é comportamental. Senta, deita, pula, fica quieto, late. O Agility é um condicionamento físico. Isso, é um esporte, um condicionamento físico. O cão, ele precisa seguir o dono, tá? Isso, e ir passando os obstáculos. A grande vantagem do Agility, tanto para o homem como para o cão, é porque ele não sabe qual é a pista que ele vai correr. Cada aula que ele vem, é uma pista nova. Então, o humano reconhece a pista e depois entra com o cão para fazer os obstáculos. Não vai cansar, né? Não cansa e é muito novo. Sempre é uma novidade. Então, a ordem do obstáculo, o jeito de você abordar o obstáculo. Então, todo mundo entra em forma. O cão e o homem. O Agility é para todos os cães, tá? É todos os cães, todas as idades. Tanto a idade de humano também, para os humanos correrem junto com seus cães. É porque nós, seres humanos, precisamos nos exercitar, né? Os cachorros também, independente do que ele faz, de onde ele mora. Exatamente. E o Agility, existem graus de altura, graus de dificuldade e existe uma adaptação para um cão. De um cão para o outro, lógico. Agora, raças que são importantes fazer para a saúde, tanto mental como física. Os Border Claws, como a gente comentou. Os Goldens, Labradores, Pastor Alemão, o Jack Russell, Schnauzer. Assim, todos esses cachorros que são muito ativos, têm muita força física e precisam gastar. Lógico que Pitbull pode fazer? Pode fazer. Um Rottweiler pode fazer? Pode fazer, sem problema algum. Dog Alemão? Sem problema. Só que, lógico, para tudo existe uma adaptação de um cão para o outro. Aumenta muito o vínculo homem-cão, tá? O cão fica muito mais saudável, acaba se alimentando melhor, tem uma socialização melhor com outros cães e com outras pessoas, né? Porque é comum vir numa prova com 50 cães, 60 cães e todo mundo espera, entra, sai. Então, tá acostumado a ver, né? E isso vai acalmando. E o importante de tudo isso é o treinamento ser feito sempre com base positiva. Sempre. Tem idade para começar ou não? Específica? Não. A partir da vacinação do veterinário, tomou todas as doses das vacinas. O veterinário liberou, pode começar o treinamento. E para os mais velhinhos, é um agility mais adaptado, com menos intervenções, como rampas, saltos muito altos. Então, vai ser um agility mais controlado. Ah, legal. Eu achei legal que ele tem um método diferenciado, é um método positivo, que não usa coleira. Sem colheira. É, sem coleira, sem nada, petisco, brincadeira, carinho, no tempo do seu cão. Tem cão que vai fazer, vai aprender um obstáculo em três aulas, tem cão que vai aprender em uma aula, tem cão que vai levar dez aulas, não é porque é mais inteligente ou menos inteligente. É o tempo do seu cão. Eu nunca vou fazer nada que saia do tempo do cão. Então, o tempo do cão é o que vai me dizer a aula. Então, a aula pode durar uma hora, quarenta minutos, meia hora. Se o cão cansar e ficar no cantinho, não vou ser eu que vou forçar. Chegou no limite dele. A gente tem que respeitar isso. Ah, muito legal. E todo cão precisa se exercitar, precisa se... Porque é uma diversão, como ele falou, é uma interação. Porque eles ficam facilmente entediados. E aqui é um espaço excelente, que você está bem localizado na ponta da praia, do lado do clube internacional. Eu acho que seu cão, ele realmente vai adorar. E vai ser muito bem atendido aqui por ele, que tem muita experiência. Não, com certeza. E assim, o cão, a gente tem que trabalhar com o cão da melhor forma possível. Eu sempre digo para todos os meus alunos. Se você vai treinar o seu cão em casa, com o adestrador, com o treinador, não importa. Se você não está se divertindo nem o seu cão, pare. Não está certo. Sempre tem que ser com diversão. Tivemos um cão treinando aqui agora. Que raça que ele é? Bacer, Bacer o quê? Bacer Round. Bacer Round. Novo aluno. Novo. Nunca tinha visto. Nunca tinha entrado na pista. Veio conhecer o espaço. E já estava brincando com a gente. Olha só que bacana. E já estava brincando. Gente, eu quero apresentar vocês, convidá-los a conhecer. Sejam muito bem-vindos ao Latas Dog de Santos, que está fazendo já o maior sucesso aqui. E ele vai atender vocês muito bem. Obrigado, Luciano. Imagina. Foi um prazer. E ele vai atender vocês.